Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e o presidente Jair Messias Bolsonaro se diz confiante quanto à aprovação da PEC dos precatórios. Tem muita gente que já vem falando que essa PEC será aprovada, porém é aceso agora um sinal vermelho, porque uma parte desses otimistas já se tornam pessimistas, alguns parlamentares que achavam que essa PEC seria aprovada já começam a rever a situação e acelera, pede mais pressão sobre os senadores que ainda estão indecisos, ué, mas a oposição dos 81 senadores, 34 senadores que vem falando que vão votar contra essa PEC dos precatórios, eles não pediram as mudanças e o governo resolveu mudar, mudou o texto, foram seis mudanças, seis pontos e com isso para tentar enquadrá-los, encaixá-los, pegando pela palavra. Isso quer dizer o que? Que os senadores não vão cumprir a palavra de votar? Se o governo passou mais de duas semanas debatendo esse projeto dessa PEC dos precatórios, que é a PEC 23 e os senadores 33, 34 senadores que fazem oposição, que dizem que vão votar contra a PEC, vinham dizendo o seguinte, se mudar o texto do jeito que a gente deseja, a gente vota a favor, a gente aprova. O governo foi, a correria com o seu relator, o presidente, aliás, o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra de Pernambuco, mudou vários pontos. Ao todo, foram seis principais pontos. E daí, o que mais chama a atenção, que interessa a você, que me interessa, que interessa a gente, é a questão de fazer com que os R$ 400,00 fiquem permanente. O Auxílio Brasil fique permanente de R$ 400,00, no mínimo, daí para cima. Aí agora, parece que tem alguns senadores que não vão honrar, não vão querer votar. Espera aí, aí já muda a situação. Uma coisa é você dizer, se mudar, eu voto. Aí o governo vai, muda o texto, e agora há rumores de que os senadores, mesmo assim, não irão votar. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Governo Federal, o presidente Bolsonaro já está com a caneta pronta para assinar, está só esperando sair a definição, a decisão dessa PEC no Senado. Terça-feira, eu lembro que dia 30 vai ter análise pelo Conselho Constitucional de Justiça, o CCJ, está aprovando as seis mudanças, entrará em pauta dois dias de votação para definir o futuro dessa PEC 23, que vai pagar R$ 400,00, no mínimo, R$ 400,00 permanente aos R$ 17 milhões de brasileiros. Eu já venho falando que o governo já está planejando aumentar o número de vagas. Isso será muito bom. Mas para que isso aconteça, o governo vem falando, tem que passar a PEC. A PEC tem que ser aprovada. Inclusive, esse número de 14,7 pularia, em vez de para R$ 17 milhões, zeraria a fila de espera do pessoal que está no Bolsa Família, que estava na fila de espera do antigo Bolsa Família e também os novos beneficiários, mães-chefes, famílias com idosos, deficientes que não recebem BPC, enfim, esses que eu já venho falando que terão prioridade. O número de 14,7 poderá chegar a quase R$ 21 milhões durante o ano de 2022. Ou seja, uma leva entra agora, em dezembro, e a outra serão fatiadas. Mês a mês entrará mais R$ 300 mil, R$ 500 mil, R$ 600 mil, enfim, e vão subir. Olha só o que abre espaço. Isso, inclusive, foi autorizado pelo próprio Supremo. O Supremo deu carta branca. Eu lembro que a lei proíbe que o governo possa trabalhar com programas sociais durante o ano eleitoral. Só que esse ano é um ano de exceção. Pandemia, muita gente desempregada, enfim, o Supremo votou nove votos a um e deu carta branca para que o governo possa, sim, ajudar essas famílias carentes. E aí, esse número poderá chegar a mais de 21 milhões de pessoas. Mas tudo vai depender de uma tal de PEC. Se a PEC passar, bingo. Se a PEC não passar, aí vai ser sofrimento. Entra, lógico, o plano B, que é a prorrogação, mas não vai ter o mesmo poder de ser um programa permanente como o Auxílio Brasil. Sem PEC, fica só o reajuste. Vocês sabem, né? 17,84%. Fica só isso. Mais nada. Mais nada. Se a PEC não passar, o governo já vem falando. O reajuste foi dado e mantém esse reajuste. E aí, como vão ficar essas famílias só recebendo esse valor? Vocês estão entendendo aí a importância dessa PEC? Bem, se a PEC passar, o governo já vem trabalhando, né? Nesse momento, inclusive, pedindo votos aos indecisos, conversando com os senadores. Eu lembro que a medida provisória com as mudanças que cria esse novo Auxílio Brasil, que substitui o antigo Bolsa Família, essa medida, o texto dessa medida provisória foi aprovada ontem, dia 25 de novembro, ontem, quinta-feira. Inclusive, o texto passou por várias mudanças e agora o programa vai atender mais, a previsão vai atender mais de 20 milhões de famílias. Ou seja, em vez de subir de 14,7 para 17, pode chegar a 14,7 a 20, talvez 21 milhões de pessoas. Isso será muito bom. Atualmente, quem recebe Auxílio Brasil são aquelas famílias que já faziam parte do Bolsa Família, que dá aproximadamente 14,7 milhões de brasileiros. O plano do governo é aprovar a PEC dos precatórios, que está no Senado. E vai passar por isso num dia 30, terça-feira, num CCJ, na comissão, e depois, sendo aprovado, aí entra nas votações. E aí é que está em jogo a questão dos R$ 400. R$ 400 já pode sair agora, nesse mês de dezembro, a partir do dia 10. Além, o que está por trás de tudo isso é aumentar de 14,7 para mais R$ 2,5 milhões, vai chegar a R$ 17 milhões em dezembro. E durante o ano, será fatiado, rateado, todo mês vai entrar novas famílias, 200 mil, 300 mil, 400 mil, para chegar a 20, talvez 21 milhões de pessoas. Isso é um grande sinal. Bem, houve alterações, um texto que aumentaram o número de cidadãos que podem entrar agora no programa. A primeira delas foi a mudança na faixa da pobreza e extrema pobreza. Essa foi a principal mudança que vai ajudar a um contingente maior para ser beneficiado nesse novo programa. Como assim, Alex? Ó, nesse parecer que foi mudado, que foi alterado, passam-se a ser elegíveis as famílias em situação de extrema pobreza com renda per capita mensal de até R$ 105. Só para você ter uma ideia, antes era R$ 89, aí aumentou para R$ 100 e agora houve outra alteração para R$ 105. Antes funcionava até R$ 89 renda per capita. Se a pessoa ganhasse até R$ 89, entrava na extrema pobreza. Se você ganhasse R$ 90, saia da extrema pobreza e entrava na pobreza. Aí mudou isso aí, ou seja, vai alcançar, vai abocanhar um número maior de futuros beneficiários. Então, a mudança foi a extrema pobreza, saiu de R$ 89, foi para R$ 100 e agora o texto apresenta R$ 105. E em situação de pobreza com renda, entre R$ 105 e R$ 1 centavo, agora é de pobreza, vai até R$ 210. Antes era R$ 178. Tinha aumentado para R$ 200 e agora essa mudança que foi aprovada ontem no texto saiu de R$ 178 para R$ 210. Segundo a redação, a renda mensal máxima daqueles considerados de extrema pobreza era fixada em R$ 100 e dos considerados da linha de pobreza estava entre R$ 100 e R$ 1 centavo e R$ 200. Os valores foram alterados, levando em consideração o reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC utilizado para calcular a inflação. Outra mudança importante no que aconteceu ontem, quinta-feira, é a proibição de filas para a inclusão de novos beneficiários no programa. Uma exigência da oposição para votar a favor da mídia provisória. Agora, segundo o Marcelo Aron, as filas são zeradas. E aí ele disse o seguinte, hoje o programa Bolsa Família tem aproximadamente um milhão e meio de pessoas, aproximadamente na fila de espera, que estão elegíveis para receber os recursos, mas não recebem porque existe uma fila. No nosso projeto, que foi aprovado agora, a gente simplesmente vai zerar essa fila. Automaticamente, todo mundo que estava com demanda reprimida do Bolsa Família passa a receber o Auxílio Brasil. Zerando a fila com a mudança das faixas de pobreza, extrema pobreza passaríamos aí de 14,7. E a gente pode alcançar o número de 20, talvez 21 milhões de famílias contempladas. Isso vai ser um grande passo para essas famílias que estão nessa situação de pobreza e extrema pobreza. Com duas classificações, de 89, extrema pobreza agora vai a 105 reais. Isso é bom, isso é bom porque vai abocanhar, vai dar mais chance aos mais vulneráveis. E o outro valor aumentou para 210 reais. Então, de 89, extrema pobreza foi para 105 reais. E o que era de pobreza, de 178, está indo para 210 reais. Alex, isso significa que mais pessoas serão beneficiadas, correto? Corretíssimo. E é isso que está acontecendo. Agora, o que chama a atenção é que a oposição impôs mudanças no texto. E o governo estava observando que não poderia aprovar se não conseguir mais apoios. Aí resolveu mudar. Mudou o texto, vai ajudar muito a população. E agora há rumores de que alguns senadores, mesmo com a mudança, não vão querer votar a favor da PEC. E sim, vão continuar com voto contra. Aí é uma tremenda maldade para essa população. Lembro que o que está por trás de tudo isso não é só eleição. O que está por trás de tudo isso são pessoas que estão na miséria, passando fome, pessoas que não têm emprego. Eu sempre digo, famílias com jovens de 18 ou 19 anos, famílias que enviam currículos para que esses jovens possam trabalhar, quando chegam no mercado de trabalho, é jovem demais, não tem experiência. Se pelo menos tivesse um ano, dois anos, a conversa é essa. Aí não emprega esses jovens. Enquanto isso, tem pessoas com 50 anos de idade que estão desempregadas. Quando prepara o currículo, quando chega lá, não se enquadra no nosso perfil. Porque 50 anos, o mercado considera já velho. Nem pode ser novo demais, nem pode ser velho demais. Onde é que vai parar isso? Por isso que eu sempre toco na questão. O governo tem que avaliar os projetos para incentivar, sim, a contratação. Tanto de jovens sem experiência, quanto pessoas dessa idade de 50 anos, fazer algum tipo de desconto para as empresas. A indústria que contratar essas pessoas tem um desconto em impostos, porque aí muita gente teria interesse em ajudar. Então fica a questão. É incentivar para que haja mais emprego. Essas pessoas, essas famílias veem que não querem ficar nessa situação, se humilhando por causa de 400 reais, de 200 reais, de 100 reais. Na verdade, a maioria dessas famílias querem um emprego, querem ter direito a um terceiro salário, querem ter direito a férias, querem ter uma carteira assinada. O problema é que não tem emprego para todo mundo, porque estamos numa pandemia. Mas mesmo sem pandemia, a gente já estava na casa dos 13 milhões de desempregados. Com a pandemia, escancarou de vez. Já passamos de 15 milhões de desempregados. 20 milhões de pessoas estão enfrentando a fome. Tem muita gente nesse momento que não tem nem o que colocar na mesa, porque falta. E o que essas pessoas estão recebendo agora do Auxílio Brasil nesse mês de novembro é uma vergonha. Famílias que vinham recebendo 350, aliás, 375, famílias que vinham recebendo 250 do antigo Auxílio Emergencial, agora estão se deparando com a realidade. Recebendo 48, recebendo 97 reais. Quem ganhava 250, 375, é uma tremenda queda. E aí é que está a situação. Os senadores têm que repensar isso. Ô Alex, quer dizer que você é a favor da PEC? O que eu quero deixar claro é, eu sou a favor de que haja emprego, incentivo, abra oportunidade para a população. Quem recebe hoje o benefício do Auxílio Brasil, que era do antigo Bolsa Família, pessoas que a gente sabe, tem pessoas doentes, que não podem trabalhar, tem pessoas que precisam tomar conta de outras pessoas que estão enfermas. Nesse caso, tudo bem, o benefício cai. Mas a grande maioria deseja um emprego. É ou não é? Você deseja um emprego para o seu marido, deseja um emprego para o seu filho, que já completou 18 anos. Até você mesmo, que de repente quer trabalhar. Ninguém quer passar por essa humilhação para o resto da vida. As pessoas querem trabalhar, querem ter o suor no seu próprio sustento, querem ter o sustento do seu próprio suor para poder levar comida para a sua mesa. E não depender. É uma verdadeira humilhação que a gente está vendo, que a gente está testemunhando. É lamentável isso. E nesse cenário político que a gente está acompanhando, a gente vê as notícias que estão passando aí por todo o Brasil. Notícias que até preocupam. Olha só, enquanto muitas cidades e estados, por exemplo, São Paulo, o uso da máscara vai ser liberado a partir do dia 11 de dezembro em ambientes abertos. Aí vem uma informação em que vários países estão preocupados com uma nova variante. Deixa eu mostrar para você aqui algumas manchetes, só para você entender. Tem lugar, por exemplo, Rio de Janeiro, o prefeito, o governador, parece que vão liberar o carnaval. Nesse momento, será o certo? Alex, mas tem famílias que dependem do carnaval, está certo. Mas é o momento ideal para liberar esse carnaval agora, por exemplo? Eu não sou contra, mas é uma coisa que tem que ser repensada. E se liberar o carnaval e se essa variante voltar aqui para o Brasil? Pode entender? Preste atenção, é para você dar a sua opinião, tá? Olha só, dá uma olhadinha aí no teu celular, no teu notebook, algumas manchetes que estão rolando em alguns sites, alguns jornais. Nova variante de Covid derruba bolsas e petróleo. Veja esses e mais assuntos que vão movimentar o mercado. Está acontecendo isso aqui, no exterior, como você está vendo aqui, as bolsas têm queda generalizada após a África do Sul anunciar variante de Covid com mais de 30 mutações. Isso é preocupante, gente, isso é preocupante. Isso é muito preocupante. E não para aí não, tem mais. Tem mais também, tem uma variante que está chegando, sabe onde? Deixa eu mostrar aqui outra informação para você entender como é para se preocupar. Nova variante do coronavírus preocupa o OMS e países fecham fronteiras. É preocupante ou não é? Não para. Tem mais manchetes que a gente fica observando aqui que preocupa muita gente, preocupa muita gente. E aí, será que é o momento para poder liberar? Será? Tem tantos sites, tantos jornais que estão passando essa informação que eu fico pensando, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, algumas regiões que estão liberando o uso de máscara. É o momento de liberar o uso da máscara? É um assunto que está sendo abordado de uma forma... Ô Alex, mas no Brasil não está caindo os números? Está. Na Europa também os números caíram e estão voltando a subir. Portugal, por exemplo, é um caso que está acontecendo. Então a gente vê que tem muita coisa em jogo. As pessoas estão pensando em que tudo volta ao normal. A gente tosse que tudo volta ao normal, mas a gente fica preocupado. Será que é o momento certo? Será que é o momento certo agora para liberar shows em casas de eventos? É uma questão, é uma pergunta. Vocês lembram que a gente está enfrentando esse sofrimento agora? Devido a essa Covid. Devido a essa Covid. E a gente acompanha aí, nesse momento, mercados globais encerrando com temor sobre variante da Covid. E preços do petróleo despencam cerca de 6% com temor de nova variante da Covid. São várias notícias que a gente vem acompanhando e entristece. E aqui no Brasil, vários governantes estão repensando e já estão liberando o uso de máscara. Não proibindo mais. Eu pergunto a você. É certo isso? Ou o melhor é esperar um pouco mais? Espera um pouco mais. Dá mais alguns meses, 3, 4 meses. Por isso que eu sempre digo, o erro do governo foi ter parado a prorrogação do auxílio emergencial. Tem tudo a ver. Se ele tivesse continuado pagando a prorrogação, o governo não precisava agora nessa correria. Essa correria mudando texto. O mestre em texto estava dentro do orçamento. Parou. Aí está vendo agora a pressão popular, a opinião pública. Estamos sem novembro. Sem ninguém. 25 milhões de pessoas estão sem receber nada. Há uma grande expectativa de que o presidente possa assinar esse plano B e comece uma prorrogação em dezembro. Independente do resultado da PEC ajudar 25 milhões de pessoas. Eu vou parar por aqui porque é muita notícia que está rolando e a gente fica preocupado com tudo isso. Está a sua opinião. O que você acha? É certo liberar o uso da máscara nesse momento? E o presidente deve confirmar esse plano B e prorrogar o auxílio emergencial agora para dezembro? Pelo menos para os 25 milhões de brasileiros que ficaram sem o auxílio emergencial? Já que o pessoal do Bolsa Família está no auxílio Brasil, R$ 400 pode começar agora em dezembro. Tudo vai depender da definição da próxima semana. Próxima semana, terça-feira, CCJ, todo mundo de olho na comissão, no Senado. Se eles aprovarem essas seis mudanças, aí vai ser uma luta. Governo versus oposição. 81 votos de senadores, será preciso 49. Parte do governo diz que tem mais de 52. Já tem outros pessimistas que dizem que não. O governo tem apenas 46, 47 votos. Ou seja, precisa de 49 votos para garantir o pagamento de R$ 400 dessa PEC de forma permanente. Dá a tua opinião aí, tá? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Fortes abraços, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri